bom olá pessoal bem vindo eu sou dan ropsey mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal hoje vou dar uma dica que o pessoal ontem comentou na live que esses mods galvanizados estão sendo bem procurados então você que precisa de umas platininhas aí tem como você conseguir vender esses mods meu amigo e também você quer mais ser mais fraquinho aí não tem como liberar para os de aço ainda mas quiser ter as platininhas e comprar os mods também é uma boa que eles são baratinho só que gastam um pouquinho de endo da gente show de bola é o seguinte vou mostrar pra vocês como será o primeiro passo para você ter esses modos aqui tem a parte mais chatinha aqui da gente você vai ter que fazer o seguinte tudo vai piscando tudo no seu mapa tudo a gente vai liberar o percurso de aço é todos os planetas certo e todas as missões de tudo inclusive você vai ter que fazer o que liberar a zariman tá zariman vai liberar depois que fizer a nova guerra e aí você vai ter que fazer também aqui o jornada zariman show feito isso você vai ter o que acesso ó a um alerta aqui que esse aqui ó que são um alerta de arbitragem tá e também aproveitando está aqui ó seguinte meu amigo você vai ter que vir aqui vai vir aqui no conclave neutro aqui ó aqui nos sindicatos outros você vai falar com o tem xix vamos lá visitar ele dá uma olhadinha lá não sei eu não lembro se eu comprei nessa conta aqui os itens e aqui você vai ter acesso a comprar os adaptadores é a partir daqui que sua arma fica forte tá então você que tá meio que com dificuldade do percurso de aço e a partir daqui que você começa a ficar bem forte no jogo tá clicou aqui a nosso tem chin vai tá diferente sua cor para você tá eu vou ouvir aqui honra do percurso de aço e a gente vai ter aqui ó a gente vai ter que é uns adaptadores só esses aqui show vou comprar um aqui ó deixa eu sempre deixo 15 não sei porquê mas sempre deixo 15 aqui tá então isso aqui é onde vai colocar uns os arcanos que vai dropar durante o percurso de aço mas no nosso caso é só um bônus aqui que eu tô falando pra vocês seguinte a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um personagem bem forte eu daria uma preferência em um tipo de missões que são aqui ó vou dar um cliquezinho aqui em alertas tá essa missão aqui hora em hora ela tem uma rotação também que agora tem interferência aqui ó na interferência o nosso oeste tá com força e mais vida tá vendo aqui ó e tem aqui com as armas que estão com mais dano eu prefiro fazer quando tem missões de sobrevivência quando infestado eu venho com o inaros vai ficar mais ou menos uma horinha e quando tem os mapa corpos né que sobrevêm seu grini eu venho com uma e o drin ou com outro personagem até com nesses amendar só que fica ciente que você morrer lá dentro a o seu amigo tem que o que tiver na pt tem reviver você pegando umas vai ter uns tipo uns cristalzinho laranja ele pegar 5 cristalzinho e reviver você então você não pode morrer lá dentro tá com isso você vai falar uma essência vitos tá a essência vitos é isso que vai trocar pelos modos galvanizados show de bola então vamos lá bom só tem que visitar um com um sindicato aqui ó vou vir aqui no sindicatos vir aqui ó árbitros do ex mesmo que ele fosse o inimigo gente eu não tiver aparecendo pra você aqui ó você fazer o que clica aqui em ó cliquei nele vai ter que visitar árbitros do ex show é ele que a gente vai estar visitando lá eu vou mostrar aqui pra vocês os modos galvanizados e acho que são 20 são 20 se você tiver o bônus recurso vai cair também mais essência vitos tá show ó chegou aqui fica de costa você vai falar com esse npc aqui ó diferente pra ele tá ele que vai fazer você fazer o que comprar ó tem um 130 certo cada galvanizado que são esses modos aqui ó custam 20 tá e aí você pode comprar pra você ok e também você pode fazer o que vender eles vou dar uma olhadinha aqui tá você vai ter que de escopeta ó escopeta escopeta certo aí temos rifle 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 e temos aqui pistola 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 show deixa eu mostrar aqui pra você ter uma idéia dos valores também aqui no outro monitor e vou deixar o link pra você aqui tá quem quer consultar então aqui no nosso of m market estava aqui ó galvanizado tá galvanizado também não tem a seleção vamos pôr esse aqui ó o galvanizado chamber ok ó tem de fuzil também ó vamos lá para perceber que esse mod aqui ó tá custando 15 platina tá ele sem só ele purinho tá gente vamos pôr outro galvanizado aqui ó então você vê dá uma olhadinha depois acelerei isso vou pôr esse aqui ó chamber também que vem procurado tá ó 13 platina tá vendo então você pode tá anunciando aqui a venda deles o pessoal também costuma vender gente não sei se vale a pena até vou mostrar depois pra você ó que tem aqui esse zero aqui ó é sinal que ele não tá upado tá então tem alguns aqui se alguém vende ó esse aqui o povo na metade tá vendo tá vendo vindo por 25 platina metade tá esse aqui o pôr metade vou te explicar o que que é isso aqui ó esse aqui o pôr no máximo tá vendo ó esse aqui o catapê de quase 90 platina 27 e o pôr no máximo quase vale a pena se você tiver paciência pra pegar os endos é interessante ok então vou mostrar aqui uma coisinha pra você lá naquela naquela missãozinha tá tá eu apertar esse aqui deixar o relé aqui primeiro conta pra vocês sobre essa parte aí do dos mod tem 0 barra 10 5 barra 10 10 barra 10 que acontece quando você for anunciar o mod você pode vender ele sem talpado tá vou pegar aqui ó vamos dar uma olhadinha aqui ó vou colocar galvanizado aqui ó galvanizado tá vendo se eu vender ele upado tá e os caras estão pagando mais caro mas eu posso vender ele sem não tá upado se poupar ele vamos ver aqui ó quanto custa ó o cara upou metade né 1 2 3 4 5 tá vendo aqui ó o cara vendeu um um desse aqui que ele gastou a gente ó por valeria a pena 25 platina em interessante né porque se gasta menos de mil de endo e 50 mil de crédito interessante mas se quiser upar no máximo você vai gastar 30 mil de endo e 1 milhão com acesso de crédito é muito hein ou não depende se você tiver bastante crédito aí show então você pode vender ele aqui assim ó sem talpado com 5 né 5 tracinho aqui ó ou com 10 tá depende só da sua sua disponibilidade de indo e de crédito aproveitando de indo gente seguinte também aqui ó tesouro é até eu tenho bastante eu tenho 110 aqui ó uma coisa pode fazer também é isso aqui ó uma coisa que a gente acha interesse aproveitar esse vídeo daqui que o que cai nessa missão que eu acho tão interessante você fazer na missões de arbitragem vai cair mod raros entre os adaptantes outros mod já vem o endo já vem já cai direto o endo 1.000 1.500 de endo 2.000 certo e eu fosse você eu ficaria pelo menos pelo menos até meia hora em sobrevivência porque é seguinte é rotação a a b b b c c c c c c c infinito e acontece na rotação c vem muita coisa interessante tá e também vem a forma a o diagrama da forma a forma deixa eu mostrar pra você aqui ó que é interessante também aqui ó sempre esqueçam dessa forma e aí vai ter isso antes de fazer isso aqui também aí o que vai te mostrar pra você que eu esqueço o nome forma chovei qualquer que é o diagrama dessa forma aqui ó e eu não tenho será meu amigo não tem acabou rapaz não tem uma diagrama é vou ter que fazer em seguinte ó deixa eu por você aqui essa forma aqui ó vou te mostrar aqui pelo mercado mais fácil e é carinha viu forma aqui ó treino aqui ó essa forma aqui ó forma de aura 80 platina uma certo então o diagrama dela só cai lá então vale a pena você fazer isso tá e o que aconteceu digamos chegou aqui né cachorro tá latino agora é você formou bastante e as esculturas certo aqui ó as esculturas e a tan você vai fazer você vai vir aqui ó você ó também se eu vender ela sem sem tá preenchida custa 2.000 2.000 endo se eu auto instalar ó vai pra 3.400 certo que posso fazer visitar maru vou lá na em Marte ó aqui ó tá vendo tá indo sozinho lá em Marte pra vender e aí você vai fazer o que você vai pegar muita escultura lá que nos drop vem escultura e vou até fazer depois gente uma sobrevivência aqui porque eu tô precisando viu tô precisando aqui e também vai vinhendo os modos de adaptation tá tá aqui ó deixa eu falar aqui aqui tá aqui também né gente aproveita aqui ó eu espero você aqui na nossa livezinha hoje sábado sábado até hoje eu vou fazer uma livezinha hoje beleza então a gente vai tá na tweet a partir das oito horas seis horas desculpa pode dar seis horas aqui show a partir das seis horas então você fala aqui ó nossa maruzinha aqui ó quero vender meus itens tá vendo ou extrair endo do meus itens ayatã vem aqui ó e ofereceria pra ela vamos boa dez aqui ó deixa eu ver como daria dez desse dez tá ó dez né dessas esculturas ayatã cheias não 34 mil de endo tá vendo ó interessante né então se eu tivesse dez dessa mais um milhão e quatrocentos mil de crédito e mais um modo de acompanhamento cheio daria 90 platina não é difícil tá é que na verdade essa aqui não vai pegar lá você pegar mais essas aqui ó isso aqui pega bastante tá deixa eu só tirar aqui ó se eu cancelar aqui ó vai vir muito dessa ok essa essa vem bastante lá essa que vem bastante também tá então aqui ó vamos por dez dessa aqui ó interessante ó se eu pegar dez dessa senta senta upada não vale a pena também dá só 6.500 não vale a pena tá então você fazer o que fazer o que ó cada uma dessa aqui ó upada dá 2.700 então 10 vai dar 22.000 vai ter mais de 10 para poder fazer isso aqui show de bola gente então aproveita aí vende seus mod galvanizados só deu as dicas ontem aí legal tá e assim deixa eu mostrar pra vocês aqui com relação a esse mod né porque assim pra não pra fazer um aço meu esse mod quebra muito galho que eles vão potencializar sua arma em muito se eu pegar aqui uma eu vou pegar como exemplo aqui uma própria fantasma vai que eu gosto muito quantas minhas também não eu pego aqui ó aqui para ela chamar um vídeo zinho que eu fiz faz pouco tempo aqui ó três status na nossa arminha ó beleza a gente tá aqui deixa eu vou de volta aqui vai bonitinho aqui ó também não está aqui nessa mesma arma explosivo radiação corrosivo aqui ó então olha lá tiro múltiplo né o galvanizado aqui ó esse dá ó e ao matar 30 porque todo galvanizado tem um tem um bônus tá vendo aqui ó essa ao matar 30 de chance de tiro múltiplo beleza e aqui ó no seu galvanizado aqui ó sabe né ao matar 40% de dano direto para cada tipo de status afetados no alvo legal né pode perceber que meu status aqui ó tá em 93% show gente então fica aí a diquinha aí então você está procurando aí o modo de galvanizados aí forma lá e pode vender aí o pessoal tá aqui ó beleza ó aí tem para escopeta né para rifle e também lá para pistola os mais usados eu te garanto que é de rifle e o do escopeta da gente pessoal você consulta lá falou no vídeo então espero você mais tarde nossas livezinha aqui na tweet até mais valeu tchau valeu rapaz dá pra pra tirar aí viu é pouquinho 15 aqui 12 lá mas se for ver você tá ó tá rico falou gente até mais tchau